Bolinhos da Lua? Ok. Cês tinha da Pulinho? Ok. A própria Pulinho? Ok. A gente vai ter visita hoje. Não se atrase. Se eu voar, se eu tivesse asas para me levar. A Mama me contava histórias sobre a deusa da Lua. Ela tá na Lua agora, esperando pelo seu único e verdadeiro amor. É só um mito bobo. Não é um mito bobo, é real. Não é, Baba? Somos só nós duas, Pulinho. Nós vamos provar que ela existe. Minha aventura começou Me espere que eu já vou Eu consegui! Jim! A fralda do vovô! É um voo longo. Oh! A Feifei! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Oi! Eu sou o Gobi! E você? Eu sou a Feifei. Eu vou ficar com essas calças lunares iradas. Se liga. Para onde estão levando a gente? Mas o que que é isso? Anda! Ela tá esperando! Ela não é como a mamãe contava. Eu sou ultra-iluminada! Eu anuncio uma competição. Aquele que trouxer o meu amor verdadeiro de volta terá seu desejo realizado. Se me trouxer primeiro, te mando pra casa. Posso ajudar? Não. Deixa. Não. Deixa. Não. Eu não terminei. Tá bom, tá bom. Só para de fazer esse barulho. Essa missão vai ficar meio turbulenta. Não vai dar certo! Não deixe o galo, covarde. Estamos ficando sem tempo. Amigos, pra sempre. Pra sempre. Boca, boca, tica, tica. Oi, eu sou o Gobi. Prazer, eu sou o Jin. O prazer é meu. Será que eu vou trombar com alguém que eu comia? Extraordinária.